É o destaque na gestão, vem sem problema, sem emoção Molequinho tá ligado, e aí trovão no beat É o CH da CO, pra pôr demais Quer se envolver comigo, eu vou te levar ao céu Fazer um vídeo, peso e postar nos camarões Eu vou te dar prazer, depois não vai me procurar Eu vou te satisfazer, mas também vou te machucar Vou te pegar, te maltratar, não vai gamar Não adianta você ir me procurar É tão atrasa, não vale se apaixonar No quarto escuro, ela pede pra eu machucar Nossa, nossa, a fonda é louca, essa mina é uma loucura Rebola me olhando, pedindo tapa na bunda Hoje a noite é dela, eu realizo o teu desejo No quarto, na sala, na cama ou no banheiro Eu vou te maltratar sem medo Me pede puxar o de cabelo Represento daquele jeito O teu fetiche eu já conheço Pô, vamo, pique Só rachada Penso não Pô, vamo, pique Pô, vamo, pique Não adianta você ir me procurar É tão atrasa, não vale se apaixonar No quarto escuro, ela pede pra eu machucar Nossa, nossa, a fonda é louca, essa mina é uma loucura Rebola me olhando, pedindo tapa na bunda Hoje a noite é dela, eu realizo o teu desejo No quarto, na sala, na cama ou no banheiro Eu vou te maltratar sem medo Me pede puxar o de cabelo Represento daquele jeito O teu fetiche eu já conheço Pô, vamo, pique Só rachada Penso não Fica comando 12 Abre para frente Para quem é? Vai, sem nada Cortar Hautar Haut Ar Hautar 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 O que é isso?